É um prazer estar aqui num dia tão importante. O presidente Bolsonaro, recentemente, disse que o governo dele veio principalmente para desconstruir as coisas. Que ele, inicialmente, ia se dedicar à desconstrução de coisas que ele julgava que não foram boas para o Brasil no passado. E, infelizmente, parece se dedicar com frequência ao tema da desconstrução. O piso salarial me parece um deles, porque como comemorar o piso salarial se o próprio governo já fala em retirar da Constituição e desconstruir o vínculo de 25% que temos com a educação nos municípios e no Estado e 18% com a União. O piso salarial só foi possível por uma construção que foi feita, e, diga-se de passagem, não foi feita pelo Partido dos Trabalhadores e nem pelo governo Dilma, pelo governo Lula. Essa construção vem de uma luta histórica, que, pelo menos, desde 1979, nós travamos no Brasil. Eu fui, na época, dirigente da União dos Trabalhadores do Ensino, e nós travamos tantas lutas para que este vínculo ficasse na Constituição de 88, na chamada Constituição Cidadã, que foi uma vitória dos movimentos sociais organizados, onde o Partido dos Trabalhadores tinha aqui na Câmara uma bancada muito pequena, mas foi uma construção nacional, uma construção que enxerga a prioridade da educação e a necessidade de que ela tenha condições econômicas para viabilizar a sua melhoria. O piso nacional nasceu aí, nasceu desta luta, e, por isso, nós comemoramos tanto. Eu fui autor, como deputado estadual também, da emenda constitucional que está em vigor em Minas Gerais, que lá também institui o piso, e o faz por uma jornada de 24 horas-aula, portanto, melhor do que a jornada de 40 horas, na realidade mineira, e o faz para o conjunto dos trabalhadores de educação. Mas é óbvio que, se o presidente Bolsonaro continuar a desconstruir as coisas, este piso não será possível de ser executado em municípios, porque uma boa parte já não o faz, e também nos estados. Portanto, é fundamental que a gente dê aqui um outro destino que não apenas desconstruir, por exemplo, garantindo que o Fundeb, o Fundo da Educação Básica, não termine em... Apenas para concluir, não termine em 2020, e que nós possamos conseguir que esse Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica passe a ser permanente e a gente construa ou continue a construir um discurso positivo para a educação. Espero também que se não desconstrua a aposentadoria do nosso povo, e também dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, que é outra desconstrução anunciada. E hoje o ministro Paulo Guedes viria aqui na Comissão de Constituição e Justiça e já mandou o recado que não virá mais. Fugiu. Mas também o chefe foge dos debates, os seus funcionários fogem mais ainda, principalmente quando não tem razão nenhuma para anunciar o fim das aposentadorias. E amanhã o ministro da Educação está também convocado para estar na Comissão de Educação, não é isso, Rosa Neide? Esperamos que ele não fuja também, bem porque é difícil explicar o que ele... Agora termino mesmo, o que ele está fazendo no Ministério da Educação. Três secretários executivos demitidos numa semana, e mais tantos outros mostrando que há um desgoverno completo no principal ministério de qualquer país, que é o Ministério da Educação. Se nem lá o governo consegue construir, a situação realmente não é boa. Mas eu termino dizendo que nós temos esperança, porque semana passada começamos a ver de volta o povo se movimentando contra a reforma da Previdência para garantir os direitos. E a educação estava nas ruas e vai estar, com certeza, durante todo esse período. Então, parabéns, deputado Gilvan, pela comemoração do Dia Nacional do Piso, porque ele é também um dia nacional de luta.